E aí 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 Eu sou o Guilhisto Estamos começando mais E aí Estamos de volta com o nosso desafio E aí E hoje estou com essas férias aqui Da arte do Zanega Estamos aqui com o Guilhisto O melhor jogador até hoje Bruno Nunes O meu entretenimento pra quem acompanha o canal E sabe que ele me dá muitas risadas Me dá muito like também Se de peão tá aí na foto pra quem não conhece E aí Ele vai colocar Estamos aqui com o Felipe Cesar O dono do Arte do Zanega Derrubou o Bruno Felipão E Gustavo Leme que já participou E aí ele mesmo Do que ele vai ter Não está Estamos aqui hoje pra gravar nossos pênaltis de saboados da arte da adega E acabou ali aconteceu um acidente no caminhão Pênaltis de saboados da arte da adega Vamos ver o que vai dar Se já estão entendendo pra acontecer É pênalti no sabão É isso Deixa o like, se inscreve no canal e vambora O castigo vai ser o seguinte, acabando de decidir E quem perder, quem ficar por último, vai ficar deitado na luna ali Vai tomar balde d'água na cara É isso Here we go Oh Oh O que é isso? Boa bola! Ficarizado com o gancho E morreu! E morreu! Ficarizado com o gancho 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 É o seguinte, terceira rodada a gente acabou de inventar, não vai ser os pênaltis, agora vai ser bola rolando. Subiu! Essa foi boa, essa foi boa! Vai, essa foi boa! Vai decidir para ver quem chega no Bruno Nunes, porque só ele está com gol desde o primeiro vídeo, desde o começo do vídeo. Subiu! Não! Errou! Errou! Brasil! Brasil! É o seguinte, se o Gustavo errar, paga castigo, se ele fizer o jogo continua. Ah, não brincar não! Não, não! Não, não! Não, não! Pode ir, Arnaldo! É o jogo! Errou! Errou! O pai ganhou mais uma, né? Olha, a cara! O joelhão ralado! Está parecendo que está na praia isso aqui! Bora! Ai, droga! Bora! 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 Brasil! Here we go! Chegamos a mais um final de vídeo aqui! Contamos com tudo! Vai ter vários tipos de desafio desse jeito! Comenta aí qual tipo que você quer! Eu queria agradecer Felipe, Gustavo, Will, Bruno, todo mundo! E é isso, deixa o lado! É isso, meu grau! Olha que tá fechadão com a FIP pelo trem bala!